Se puder compartilhar o link lá para o pessoal que está assistindo. Bom, então vamos lá. Vocês vão perceber que tem um atraso próximo de 5 segundos. Isso se a conexão for boa. Se a conexão não for boa, pode ser que demore um pouquinho mais. Então é assim, se alguém tiver dúvida depois ou coisa parecida, espere eu terminar. É uma aula experimental, tá? Não sei nem se vai dar certo, não sei se a garotada vai entender, mas o objetivo é estar ajudando. Então se algum pai também tiver aí, eu peço se tiver falhas, que provavelmente vai acontecer, mas não é intencional. Então vamos lá. Eu vou tirar a imagem e vou colocar a imagem para a minha tela. Eu estou compartilhando a imagem aí com vocês, tudo bem? É assim, compartilhando a imagem com vocês. Então, isso aqui seria a nossa bolsa. Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas eu tenho a atividade, eu tenho ela resolvida, que eu vou estar explicando passo a passo. Então eu tenho lá o exercício número 1, eu tenho o exercício número 2, que é a questão 2, a questão 3 e a questão 4. Então é assim, começando lá pela questão 1, não é muito fácil, só que a garotada acabou errando em situações simples. O que eles erraram? Então eu tenho lá, o que o aluno tinha que fazer? Ou ele tinha que fazer cálculo, ou ele tinha que fazer um desenho. A forma que ele resolvesse, se tivesse certa, eu iria conseguir A. Então, o item A não é alternativa. Mas é que teve só um aluno que colocou um X, mas ele não é alternativa. Pelo menos esse tipo de erro, o pessoal acabou não cometendo. Então, o item A, o item B, o item C, o item D, tem que ser feito. Então, o A, o que o aluno fez? Ele entendeu, olha, 1 sobre 2, que é meio da figura. Então, teve muitos alunos que fizeram isso aqui, eles me entregaram assim, vou estar fazendo um desenho, aí os alunos fizeram lá um retângulo, dividiu o retângulo na metade, que a parte de baixo da graça é 2, então eu vou estar escrevendo aqui a fração. Eu só peço que vocês não reparem tanto na minha letra, porque eu sou canhoto, eu estou escrevendo com a mão direita, eu estou escrevendo com o mouse, então não pode ser que a letra não se saiba tão bonitinha, mas eu sou canhoto e estou escrevendo com a direita, é uma dificuldade de hoje, mas a intenção é ajudar. Então, vamos lá, aí o que o aluno fez? Ele fez esse desenho e ele coloriu uma parte. Então, ele foi lá, bonitinho, pegou, colocou, aí ele pegou lá a segunda figura, ele foi lá na segunda figura, a segunda figura é 2, 2 terços, aí o que ele fez? Ele dividiu a figura em 3 partes e coloriu quantas? Ele coloriu 2 partes, que é a parte de cima. Então, deixa eu fazer a... Então, deixa eu colocar a fração aqui, 2 terços, que é a B. Então, é assim, para vocês entenderem um pouco melhor a estrutura da fração. Isso aqui que está errado, ele não está errado quando você está iniciando o estudo da fração. Só que tem uma pequena situação, já tem um avanço, já tem explicado isso em sala de aula. Não é essa figura, é em cima dessa figura aqui, eu vou estar colocando a figura aqui do lado, a figura da própria. Então, a figura da própria é um retângulo, vou colocar o retângulo aqui do lado. Então, o retângulo, ele foi dividido em 18 partes. O que eu preciso entender? Que esse mesmo inteiro aqui, ele tem 18 pedacinhos. E esses 18 pedacinhos, eu vou ter que pintar, eu vou ter que colorir de acordo com as frações. Então, se eu voltar no item A, vou até fazer um círculo aqui no item A. Olha o item A. O item A é a fração meio. É assim. Não é bem simples? Puxa, meio. Meio é a metade. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pintar a metade. Então, eu vou pintar a metade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz, colori nove partes. Isso aqui é o suficiente, está certo. É o cálculo que ele entendeu. Está correto, perfeito. Agora, quando eu chego no B, que é dois perigos, aí acaba confundindo um pouco. Tem aluno que não teve dificuldade de fazer o desenho. Mas, teve aluno que ele fez da forma como está feito aqui. Deixa eu fazer no círculo. Aí, o aluno que ele não tem, que ele sabe fazer o cálculo, ele fez isso. Isso aqui está errado. Qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? O cálculo é como se eu estivesse ensinando na parte de porcentagem. Só um pouquinho. Deixa eu ler aqui. Bom, então, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço o cálculo? O cálculo é como se você fosse porcentagem, olha. Então, fazendo o item A. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui está errado. Não é dessa forma. Está errado. Porque o meu inteiro é esse. Deixa eu apagar aqui. E vou refazer. Então, vamos para meio. Como que eu escrevo meio? Então, é um sobre dois, meio, de dezoito. O que é o dezoito? São os pedacinhos do meu inteiro. Então, é meio de dezoito. Como que eu faço o cálculo? O que eu tenho que fazer nesse cálculo? Eu tenho que fazer isso daqui, olha. Eu tenho que fazer o meu inteiro vai ser dividido em duas partes. O meu inteiro quanto? Dezoito. Então, eu vou ter isso daqui, olha. Um pouquinho dificuldade para escrever. Vamos lá. O meu inteiro. Quanto é o meu inteiro? Dezoito sobre dois. Isso aqui dá quanto? Fração. Tem que lembrar de fração. A estrutura da fração. É o de cima dividido pelo de baixo. Então, é dezoito sobre dois, dezoito e meios. É dezoito dividido por dois, dá nove. Só que não acaba aqui. O que eu preciso lembrar? Que a parte de cima vale um. Eu tenho que pegar uma parte. Então, eu tenho que fazer isso aqui ainda. O resultado vezes um. Nove vezes um. Nove. Então, na verdade, é a retarde. Dá nove. Agora, olha como fica mais fácil para fazer a B. Então, a B é dois terços. Então, fazendo a B aqui. Dois terços. Dois terços de quanto? Dois terços de dezoito. O meu inteiro vai ser dividido em quantas partes? O meu inteiro vai ser dividido em três partes. Então, é dezoito sobre três. É isso que a gente já está dando e fez. Dezoito sobre três. Dá quanto? É o de cima dividido pelo de baixo. Então, dezoito dividido por três, dá quanto? Seis. Ainda não acabou. Por que não acabou? Eu preciso de quantas partes da pressão? Então, a parte de cima vai indicar isso daí. Então, eu preciso de duas partes. Então, é o seis vezes a parte de cima. Então, é seis vezes dois. Doze. Então, quantos bloquinhos eu tenho que dar? Doze. Aí, tem a garotada que fez a parte da coloria e tal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, tem a unha que fez isso. Eu considerei certo e foi da certa. Tudo bem? Aí, eu tenho o item C. Olha o item C lá. Cinco sextos. Como que eu faço o cálculo de cinco sextos? Cinco sextos. Então, vamos lá. Escrevendo cinco sextos. Cinco sextos de quanto? Cinco sextos de dezoito. Porque a minha barrinha foi dividida em dezoito partes. O que eu preciso fazer? O meu inteiro, que é dezoito, vai ser dividido em seis partes iguais. Então, é uma fração. É o de cima, dividido pelo de baixo. Então, dezoito sobre seis dá quanto? Então, vai dar três. Dezoito sobre seis dá três. Não acabou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cinco partes. Então, é três vezes cinco. Três vezes cinco dá quanto? Quinze. Aí, tem a unha que só pintou quinze. Tem a unha que foi lá e pintou quinze. Então, aqui, eu tenho quatro, oito, doze, treze, quatorze, quinze. Não é só pintar mais três. Uma, duas, três. Tem aluno que fez isso? Tudo bem, até aí? Vou esperar uns dois, três, uns dez segundinhos para vocês responderem. Se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo devagar, se está sendo possível entender, se o áudio que vocês estão recebendo está positivo. Vou esperar. Tem uma garotada aí que está escrevendo há bastante. A Ana falou que está bom. Bom, eu tenho aqui, como só para mim, trinta pessoas assistindo. Tem algum pai assistindo junto com o filho? Queria saber se tem algum pai. Escreve aí no chat se tem algum pai. Vamos lá, então. Continuando. Aí faltou a última. Qual que é a última? Então, a última, eu tenho lá. Quatro nonos. Então, é quatro nonos da figura. Então, o que eu faço? É quatro nonos de quanto? É quatro nonos de dezoito. Por que dezoito? Porque a minha figura foi repartida em dezoito partes. Olha cá. Vou pintar a figura aqui. Selecionei a figura. Então, a figura foi dividida em dezoito partes. Então, a D é de quatro nonos de dezoito. Então, como é que eu fiz? Vai ficar assim. Quatro sobre nove. Quatro nonos. Quatro nonos de dezoito. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o dezoito e dividir ele em nove. Dezoito sobre nove. Isso dá quanto? Isso vai dar dois. Pração, recordando. É o de cima dividido pelo de baixo. Então, dezoito sobre nove dá dois. Não acabou. O que eu preciso fazer? Multiplicar o de cima. Então, o de cima vale quatro. Então, duas vezes quatro. Quantas partes eu tenho que pintar? Oito. Tudo bem? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, eu acredito que, pelo menos, a explicação eu estou tentando fazer da melhor forma que eu posso. É ruim pra mim também estar explicando por aqui. Estou tentando dar o máximo do conhecimento que eu tenho. Que eu tenho. É a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão aí pra alguém, na verdade. Estou tentando ajudar. E serve de aprendizado pra mim também. Bom, então, agora vamos pra dois. A dois. O exercício dois. Responda em seu caderno e envia uma foto da transmissão. Então, eu tenho o exercício A e o exercício B. Então, o que eu preciso interpretar nessa figura aqui? O que eu preciso interpretar nessa figura? Eu tenho que entender a barrinha de cima e a barrinha de baixo. Aumentar um pouquinho aqui pra ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Acho que consegui. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever a tração da barrinha de cima e da barrinha de baixo. Então, a barra de cima, ela está dividida em quantas partes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a parte de baixo indica que ela foi dividida em seis partes. Quantas partes foram divididas? Três, quatro, cinco. Então, a minha barrinha foi colorida em cinco partes. Como está somando, eu vou somar. Aí, eu vou somar pra barra de baixo. Aí, eu tenho que olhar quantas partes a barra de baixo foi somada. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ela também foi dividida em seis partes. É a mesma barra. Só que ela foi colorida em quantas partes? Quatro. É aí que tem que tomar cuidado. Quando o denominador... O que é denominador? O denominador é o número de quatro. Esse número, quando ele for igual, significa que os tamanhos aqui são todos iguais. É como se eu estivesse comendo uma pizza. Eu tenho lá. Se eu pedir uma pizza, a pizza geralmente vem dividida em oito partes. Aí, você vai pegando os pedacinhos e você vai somando o quanto você comeu. É a mesma coisa aqui. É como se eu estivesse fazendo essa soma. Escreve o denominador de novo. Só faço isso quando ele é igual, hein? Eu não posso fazer doze. Tem aluno que fez isso, ó. Tem aluno que fez isso aqui, ó. Seis mais seis, doze. E vários fizeram isso aqui. E cinco mais quatro, nove. Isso daqui está totalmente errado. Não vão fazer isso daqui que vocês estão matando a estrutura da matemática. Não é assim que faz. Então, a parte de baixo, quando ela é igual, eu escrevo de novo. Seis. Aí, eu posso fazer a soma em cima. Que, na verdade, quatro mais cinco dá quanto? Vai dar nove. No final dessa aula, eu vou estar passando alguns exercícios daquele livro digital que eu joguei no grupo. Para a gente começar a fazer os estudos, para começar os exercícios de simplificação de passada. Não vou fazer isso agora. Porque o objetivo é só fazer a conexão. Aí, se der certo e a maioria gostar, aí eu vou ficar com simplificação. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu ler aqui os comentários. Meu filho está dizendo que tem alguém que está com dúvida. Aí, tem a... Acho que a Ana Carolina está perguntando assim. Professor, eu tenho uma dúvida. A pesquisa que os pais têm que responder como ela deve ser bem. Mas, que pesquisa? Não entendi, Ana. Não tem pesquisa para fazer. É estudar. Não entendi. Depois, se você puder escrever que pesquisa que é essa. Porque matemática não tem pesquisa. Matemática são os exercícios que eu passei para fazer. Já foi. Bom, vamos lá, então. Aí, dando sequência. Aí, o outro. O outro que a grande maioria errou. Que é a ordem da resolução. A Elô está falando que ela acha que é de português. Gente, não é de português. É de matemática. Aí, tem que perguntar para a professora de português. Tudo bem? A gente tem que... Vocês têm que estar concentrados em matemática. É por isso que tem muito aluno que está errando. Então, vamos lá. O que eu quero passar para vocês agora? Presta atenção na B. Que a B quase todo mundo errou. Eu tenho a ordem de resolução. Quem vem primeiro. Olha aqui. O 5 está vindo primeiro. Vou até colocar colorido aqui. O 5 está vindo primeiro. E o 4 está vindo em segundo. Então, você tem que respeitar essa ordem. É 5 mais 4. É assim que tem que ser feito. Como é soma, não dá tanta diferença. 4 mais 5 ou 5 mais 9. Só que a B, a B, ela tem sugestoração. Aí que a grande maioria errou. Essa que eu queria estar trabalhando com vocês. Olha. Então, deixa eu colorir aqui a B. Deixa eu colocar na tela. A B. Deixa eu aumentar a figura. Deixa eu aumentar a figura. Aí. Vamos lá. Então, a figura é a de cima menos a de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é a fração da parte de cima. Da barra de cima. Então, eu tenho quantas divisões? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a minha divisão da barra é em 10 pedaços. Vamos ver se a parte de baixo também é a mesma coisa. Menos. Vamos lá. Vamos contar, gente. 2, 4, 6, 8, 10. Também é 10. Então, a fração de baixo também foi dividida em 3 partes. Não precisa fazer o mínimo múltiplo comum. Bom, como é igual, é só fazer a subtração em cima. Mas, olha o grande erro da maioria. A parte de cima foi pintado 5 quadradinhos. Então, a minha barra é 5 décimos. Ou, 5 por 10. Menos. Embaixo, foi decorrido 6. Tem muito aluno que escreveu isso daqui. Colocou 10 certinho. E fez isso daqui. Colocou 1. Lembrando que a gente está no sexto ano. Eu vou até escrever aqui. Sexto ano. Nós estamos no sexto ano. Então, a resolução tem que ser a nível de sexto ano. Está errado. Quem fez isso, está errado. Por quê? Porque eu tenho que respeitar uma ordem. Quem fez isso, escreveu isso daqui. Ele pensou. O que eu vou escrever aqui, o aluno pensou. Olha. A barra é a divisão em 10. O aluno fez isso. Ele pensou. 6 menos 5. Ele inverteu. 6 menos 5 dá 1. 1 sobre 10. Está errado. Lembra que eu falei aqui? Vou até voltar. Eu tenho a ordem. Quem está vendo o primeiro? É o 5. Então, aqui. O 5 é o primeiro. E o 6 é o segundo. Então, é 5 menos 6. Eu vou até apagar. Isso aqui está fora de ordem. Eu tenho que respeitar a ordem. Então, o que eu tenho que fazer? 5 menos 6 não dá para tirar. 5 menos 6. Eu tenho um número menor. E estou tirando um número maior. Não dá a ser feito isso no sexto ano. Então, essa resposta aqui. Qual que era o objetivo dela? Era o aluno chegar no professor. Ele está me procurando lá no site. Lá no WhatsApp. E está me perguntando. O que está acontecendo de errado? E essa resposta não tem solução. Então, eu vou só abrir aqui. Então, aqui. Ele está errado. Eu vou até apagar aqui. Eu vou colocar S.E.M. O que é o S? Sem. S.E.M. Vamos colocar assim. Sem resposta. Não tem solução. Sem solução. Tudo bem? Anívio de sexto ano. A intenção é chegar lá no finalzinho do comestre. Se não fosse essa pandemia. Eu ia começar a entrar com um número positivo e negativo. Mas, isso é conteúdo lá no finalzinho. Para o começo do sétimo ano. Então, a resposta aqui. Não dá para ser feita. Entendeu? Não dá para tirar 5 menos 6. Bom. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima? A Helena está dizendo aqui. Ah, entendi agora. Nossa, não precisa ter atenção. Mas, é assim mesmo. Na verdade, se vocês perceberem. Podem contar aí. Eu vou até contar aqui. Olha o que eu fiz. O primeiro tem 4 exercícios. O segundo tem 2. Então, são 6. 7, 8, 9, 10. São 11 exercícios. Aí, eu deixei um a mais. Cada exercício certo é um ponto na nota. Não é na nota. É na atividade. Aí, teve muito pai que estava me cobrando assim. Teve muito aluno que estava me cobrando. Que eu procurei corrigir e já enviar respostas. A quantidade de acertos. Gente, o mais importante agora, não é na nota. Ninguém vai ser prejudicado. O que é o mais importante? Por que é a preocupação de estar passando isso online? É o conhecimento. Eu não quero retornar para as aulas. Eu não quero retornar em sala de aula. presencial e ter que fazer uma raiva de uma revisão. Porque é o que eu falei para vocês. Vocês são ótimos. Eu tenho o prazer muito grande de ter dado aula para ti. Começado com os seus anos. E vocês não estão dando trabalho nenhum. Mas aí entrou toda essa dificuldade mundial. Então, eu estou fazendo isso. Para a mesa, eu conto com a ajuda de vocês. para chegar lá, na aula presencial. E eu não vou ter que ficar voltando tanto. Eu sei que vai ter que ter revisão. Mas, pelo menos, a revisão vai ser tão grande. Eu quero só fazer um comentário particular. É assim. Eu estou lá, olha. Um sexto B, C e D. São 105 anos. Eu sei que nem todo mundo tem internet. Eu sei que nem todo mundo tem capacidade de estar acompanhando essa situação de hoje. Mas, gente, a gente tem que ir e se virar conforme a música toca. A gente tem que tentar. Tem que se ajudar. Então, eu espero que essas 30 pessoas, 33 pessoas que vão assistir agora, divulguem aí para os colegas. E se vocês gostarem, aí eu vejo com a Laura. Eu não sei nem se a Laura está assistindo. Eu passei o link para ela conectar. Aí, se dá tudo certo, eu passo mais aulas. É que eu não quero ficar falando dos professores. Que tem aula que está reclamando que está tendo muita missão. Mas, vamos lá. Senão, fica muito extenso. Então, vamos lá. Agora, a questão 3. A questão 3 vai entrar em MC. Deixa eu fazer aqui a colinha para jogar aqui. Então, a questão 3. Olha a diferença da questão 3. 2 quintos mais 3 quartos. Então, o que eu tenho que fazer? E eu não posso fazer isso daqui. E eu não posso fazer isso aqui. 5 mais 4, 9. 2 mais 3, 5. Está totalmente errado. Não pode ser feito isso. Eu tenho que fazer o MMC. O que é o MMC? É o Mínimo Múltiplo Comum. Então, vou escrever aqui. Essa parte de baixo aqui é o MMC. Como que eu faço o MMC? Gente, nível de sexto ano. Eu tenho que fazer aquela faturação. É aquela parte da barrinha. Eu vou escrever o 5. Vou escrever o 4. Vou passar aqui do lado. Eu tenho que fazer as divisões certas. Passo para o Mínimo Múltiplo Comum. Eu começo a dividir pelo 2. Se o 2 não dá, começa pelo 3. E quando não der para dividir, escreve de novo. Que é o caso do 5. 5 não dá para dividir por 2. Escreve de novo. O 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O que eu faço? Eu sempre vou colocar a resposta aqui embaixo. A resposta é sempre aqui embaixo. É sempre aqui embaixo. Quando não dá para dividir, escreve de novo. Aí, quando dá para dividir, coloca o olho para baixo. Tem que lembrar disso. Aí, termina com tudo 1. Termina quando eu chegar no 1 aqui. Então, vamos lá. Continuando. Eu tenho 2 de novo. Então, dá para dividir por 2 de novo. Aí, o 5 não dá para dividir. Escreve de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Quase terminando. Agora, eu estou por 5. Então, só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vou até colocar um colorido aqui. Vamos lá. Aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui. Já acabou que é o número 1. Escreve de novo. Pronto. Terminou a parte da divisão. O que eu faço com os números do lado? Os números do lado eu tenho que multiplicar. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 5. 20. Então, o meu MMC, ele passa a ser quanto? O meu MMC passa a ser 20. Agora, presta atenção. Anota aí. Eu pedi para a Laura estar enviando um áudio, um comunicado. E ela foi explicada que eu escutei. Eu pedi para vocês estarem com o caderno. Anota esse processo. Presta atenção nesse processo. A parte de baixo que eu mexo mais, ela vai continuar sendo 20. O que vai acontecer agora? Agora, eu vou mudar a parte de cima. O processo. Divide pelo de baixo. Deixa eu só descer mais um pouquinho. Calma aí. Só um pouquinho. Deixa eu me acertar aqui. Deixa eu mais espaço. Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? O processo. Olha o desenho que eu vou fazer. Divide pelo de baixo. Esse é o processo para mudar a parte de cima. Divide pelo de baixo. O resultado multiplica pelo de cima. Então, é 20 dividido por 5. 4. 4 vezes 2, 8. Aí, eu escrevo 8 aqui. Não é mais? Escrevo mais. Faz o mesmo processo. Se tiver duas frações, faz o processo duas vezes. Se tiver 2 frações, 4 frações. É a quantidade de processo. Então, divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. É assim que eu tenho que fazer. Então, faz tudo de novo. 20 dividido por 4 dá quanto? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Agora, eu posso fazer a soma. O MMC continua 20. O baixo não muda. O denominador continua 20. E eu faço a soma. 8 mais 15, quanto que dá? 20 e 3. Muitos acertaram. A grande maioria acertou esse. 60 por cento, mais ou menos. Então, pronto. Acabou. O outro é o mesmo processo. O outro é o mesmo processo. Olha cá. Eu vou fazer cada 3. Deixa eu só fazer a corinha aqui para jogar do lado. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho para vocês. Tudo bem? É isso aí. O acorde está bom. A Ana está participando bastante. A Ana está dizendo. A Ana está dizendo. Eu acho que sim. A Elo. Tem que congir se estiver errado. É a Eloísa, não é isso? Eloísa, corrigir, na verdade, é o que eu falei. Faz no caderno. Corrigir no caderno. Tudo que tiver de matemática é no caderno. O que eu disse? O mais importante é vocês estarem entendendo. Nota é o menos importante agora. Depois a gente se preocupa com nota. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Isso é o importante. Agora, gente, é compreensão. Eu não estou mais na sala de aula. Cada um está na sua casa. E a gente está tentando se ajudar. Então, vamos parar de pau furado e vamos lá. Então, aqui. Passo, traço e tração. Eu tenho 3 frações. Só que é o 4 e o 5. Eu não preciso fazer de novo. Eu não preciso colocar mais um 5. Eu não preciso fazer isso daqui. Eu não preciso fazer isso aqui de novo. Não precisa. Eu já tenho o MMC. Nem precisa fazer de novo. Quanto é o MMC de 4 e 5? Vamos lá. Opa. Quanto é o MMC de 4 e 5? É 20. É só escrever 20 de novo. Pronto. Já sei que é 20. Qual é o processo? Espero que vocês tenham anotado. Então, olha lá. A Ana está falando. O MMC é o mesmo. Agora, qual é o processo? São 3 frações? Eu tenho que colocar 3 números aqui em cima. São 3 números aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos fazer o processo. Escreveram o processo aí no caderno? Então, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês escreverem o processo. Escrevam aí. É processo do MMC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É o que eu vou fazer aqui. Divide pelo de baixo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tem que fazer isso. Então, divide. Dá quanto? Então, 20 dividido por 5 dá quanto? 4. 4 vezes o de cima. Aqui também é 4 vezes 4. 16. Vários erraram nesse exercício. Por quê? Aqui é menos, Raquel. É menos. E muita gente não. Aí é falta de atenção. Então, faz tudo de novo. Qual que é o processo? Divide pelo de baixo. Como que é o processo, gente? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 20. Vamos lá. 20 dividido por 4 dá quanto? Esse resultado vezes o de cima. Então, 20 dividido por 4 dá 5 vezes 1? 5. Colocou mais. E a próxima atração é mais. Então, tudo de novo. A Ana está perguntando se vai fazer live todo dia. Aí eu quero descansar também, né? Tem os outros professores. Primeiro, deixa eu terminar essa live aqui, essa explicação. Depois a gente verifica se vai dar tudo certo ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. 20 dividido por 5. Olha o processo. É a terceira vez que eu estou fazendo o processo, hein? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes por cima. Então, 4 vezes 2 dá 8. Tudo bem? Aí eu faço a quantia. 16 menos 5 dá 11. 11 mais 8 dá quanto? 19. Então, dá 19. 20. 19 dividido por 5. Ou 19 sobre 20. Tudo bem? Isso é que sim. Eu não tenho como fazer um feedback com vocês. Então, vamos lá para a próxima. Olha a próxima. Vamos lá. 4,5. 4,5 menos 1,4. Deixa eu arrumar aqui para vocês agora. Gente, escreve aí. O áudio está bom? Tem alguém aí que está tendo problema na transmissão? Que a imagem está saindo picotada? Que o áudio está ruim? Aí, a Gise está perguntando em que horas que acabam. A hora que você quiser ir embora. Eu pretendo fazer a correção de tudo. Agora, quem tiver que ir embora, fica tranquilo. A Ana está dizendo que está meio bugada. Mas, Ana, se você está conseguindo entender pelo menos... A Ana disse que está bugada. Mas, está entendendo? Ana? Tá bom. Vamos lá, então. Olha lá. Não precisa fazer o MNC de novo. Olha lá o 4,5 de novo. Então, MNC de 4,5 é 20. Gente, agora é o automático. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Esse aqui teve bastante gente que errou também. Falta de atenção. Então, aqui. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 menos... Tem gente que somou. Tem gente que somou. Tem que tomar cuidado. Aí, faz o processo de novo. 20 dividido pelo de baixo. Que o resultado multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1? 5. Então, quanto vai dar a parte de cima? Embaixo, o MNC do denominador é 20. 16 menos 5, 11. 11, 20 avos. 11 sobre 20. É, tem um aqui, acho que está escrito Ritmo do Funk. Ele está dizendo que o áudio está péssimo. É que dependendo da sua internet, pode ser que picote. O pessoal, a maioria está dizendo que está bom, que está escutando bem. Um ou outro que está um pouquinho ruim. Mas, gente, é o que eu falei. A internet não consegue visualizar mesmo e não ouvir direitinho. Bom, vamos lá. Próximo. Vai acabando. Aí, agora é a última. 5 mais 9 quintos. Então, colocando aqui do lado. Vou aumentar um pouco para vocês. Olha lá. Esse daqui, muita gente fez isso. Olha a besteira que não pode fazer. Teve gente que fez isso. 1 mais 9, 10. 5 mais 5, 10. Isso aqui está errado. Não pode fazer assim, hein? Está tudo errado isso aqui. Não pode fazer isso aqui. Só que aí, eu vou fazer um questionamento. Olha lá a parte de baixo. O definador, quando é igual, não precisa fazer o MMC. Então, o MMC é só repetir. Quando for igual, escreve de novo. Aí, o que eu faço em cima? Ou você soma, ou você subtrai. Como é soma, é 1 mais 9. 1 mais 9 dá quanto? 10. 10 sobre 5. Bom, vamos começar a treinar a divisão. Lembra que eu tinha explicado? Isso aí vocês aprenderam lá no Fundamental 1. O de cima dividido pelo de baixo é fração. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. A gente vai começar a treinar isso. Então, quando dá para dividir, quando você perceber que são múltiplos, divide. 10 sobre 5, 10 quintos. É 10 dividido por 5, que é igual a 2. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora, para a última. É infininho. Vamos lá. A última. A última é uma interpretação de texto. É um probleminha. Olha lá. Para fazer um trabalho escolar, que é o que mais é pedido na escola. Você usou dois terços da folha de cartolina. e a sua irmã usou um quarto da mesma folha. Vou até selecionar aqui. Da mesma folha. Então, o que vai acontecer? Você usou dois terços. Você pegou lá dois terços da folha. E aí, a sua irmã, ela também pegou da mesma folha. Qual é a questão? Um quarto. Então, é isso aqui. É dois terços mais um quarto. Esse probleminha, gente, ele estava lá numa atividade que eu passei da semana passada. E ele estava resolvido, se não me engano. Esse probleminha, se vocês pegarem a atividade que eu passei, não é a atividade. Aqueles exercícios que eram para ser feitos em casa. Esse probleminha, eu tirei de nada. E, se eu não me engano, ele estava resolvido. Ele estava explicado. E teve aluno que fez isso. Muita gente fez isso. Pegou, passou o traço da fração, somou em cima e somou embaixo. Ficou 3 sobre 7. 3 céticos. Você mata a matemática. Não é assim que faz. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu tenho que olhar. O MMC. O MMC de quanto? De 3 e 4. Vou fazer aqui embaixo. O MMC de 3 e 4. Passa o traço da fração. Começa a dividir por quanto? Começa a dividir por 2. Olha lá. Começa a dividir por 2. Quando não dá para dividir, escreve de novo. Então, 3 escreve de novo. 4 dividido por 2, escreve o resultado aqui embaixo. Olha lá. Ainda dá para dividir por 2. Então, o 3 aqui. O 3 escreve de novo porque não dá. E aí, o 2 dividido por 2, coloca o resultado. 1. Pronto. Essa parte terminou. Agora, sobrou só o 3. Agora, eu divido por 3. Simplifico por 3. Então, aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 aqui é só 3 e 29. Pronto. Termina quando tudo chegar no número 1. O que eu faço para os números aqui do lado? Multiplica. Aí, faz a multiplicação. Então, vai lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, MMC vale 12. Então, eu tenho lá. 12. Pronto. Qual é o processo que eu tenho que fazer? Lembra do processo? Isso. Aí, eu estou falando. 12. Então, vamos lá. Agora, é a parte de cima. Qual é o processo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Deixa eu esquecer mais um pouco. Deixa eu descer. Vamos lá. Qual é o processo? Divide pelo de baixo. Tem a 1 que se esquece disso. Aí, sumou e fez isso aqui. 4, 3. 2 mais 1, 3. Está errado. Tem que mudar a parte de cima. Não é para eles. Então, tem que fazer o processo. Qual é o processo? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais... Agora, faz o processo tudo de novo. Qual é o processo? 12 dividido por 4 dá quanto? Que é a divisão. 12 dividido por 4 dá 3. E aí, 3 vezes o de cima, que é 1. 3. O que eu faço agora? É a parte de cima. Embaixo, a gente morrer em 12. E em cima, a gente vai somar. 11 sobre 12. Ou 11 doze altos. Pronto. Essa é a correção da prova. Espero que eu tenha ajudado. Eu espero, realmente, que vocês tenham prestado atenção nessa parte. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima para acertar a iluminação. O numerador, que é o número de cima. Para não cometer mais esse tipo de erro. Tudo bem? Eu vou tentar deixar gravado aí no YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas, se tudo der certo, depois vocês vão poder colocar aí e estar assistindo se tiver alguma dúvida. Tudo bem? Eu sei que teve pai que perguntou. Ah, mas eu não consigo chegar a 6 e meio. Gente, é assim. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para atender todo mundo. Mas, pelo menos, a intenção é ajudar. Aí, o pessoal que participou, tenta depois comentar com quem não participou. E, galera, começa a dar nota aí. Vamos encerrar por hoje? Chega, né? Deu praticamente 40 minutos de aula. Deu 38 minutos de aula. E aí, pessoal? Tudo bem? Fui aprovado? Olha lá, a Elô está dizendo que não vai errar. Elô, para de ser boba. Vai, você é uma ótima aluna. Não sei nem como é que seria aquele rinho besta. A Elô está de parabéns. A Aninha, o Pedro, a Renata, o Iago. E aí, Iago? Sempre conversando com a sua mãe. Tenho ajudado muito a sua mãe te ajudar. Espero que eu tenha ajudado. Tudo bem? Olha lá. A Marisa Monteiro, eu acho que deve ser mãe. Ô, Marisa, escreve aí. Você é mãe de qual aluno? Se você é mãe de qual aluno? Eu não sei. Eu não lembro o nome de todo mundo. Mas Marisa não tem na chamada. Marisa Monteiro, só vou esperar você escrever aí. Você é mãe de qual aluno, Marisa? Ou, de repente, se você é mãe de qual aluno? Marisa Monteiro, quem é que está ali? O Miguel, o Miguel, o Miguel, o Miguel Bezerra é o filho da Flávia, não é? É, Miguel. A próxima você chega mais cedo. O Fabrício, aprovado, o Iago. Beleza. Marisa, a mãe da Rafaela. Mas, a Marisa Monteiro, a mãe está aí ou é a Rafaela que está aí? Estou curioso para saber. Tá, Jair, pessoal. Deixa eu encerrar, então. Vou colocar a minha imagem aqui na tela, só para não ficar tão chato assim. Deixa eu falar. Acho que o pessoal está me vendo agora. Meu estúdio, meu cantinho aqui, ó. Meu cantinho. Meu cantinho de estudo. Meu cantinho. O computador. E, galera, a intenção foi ajudar. Um abraço, boa noite. E tenta estudar todo dia um pouquinho. Tchau. Um abraço.